Mingau de ervilha Mingau de ervilha quente Mingau de ervilha frio Mingau de ervilha no pote Nove dias depois Alguns gostam quente Alguns gostam frio Alguns gostam no pote Nove dias depois Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta Mais perto do Sol Vênus é o mais quente A 471 A Terra onde vivemos E pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta Que se vê Saturno é aquele Com muitos anéis Urano só sabe Girar em seu lado Neptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta Mais perto do Sol Vênus é o mais quente A 471 A Terra onde vivemos E pensamos que é bom E Marte já esteve Coberto com gelo Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta Que se vê Saturno é aquele Com muitos anéis Urano só sabe Girar em seu lado Neptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Os três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Miau, miau, miau Os três gatinhos Os três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos Os três gatinhos Acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida Veja só Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te O quê? O quê? Leva Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé O pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna Agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho O joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril Agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal O dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça Agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão O dedo está ligado ao osso da mão O osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro Agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo que podia ver E tudo que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver E tudo que podia ver E tudo que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo que podia ver O urso subiu a montanha 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 O outro lado da 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 montanha Era tudo que podia ver Era tudo que podia ver O urso subiu a montanha E tudo que podia haver, e tudo que podia haver Era o outro lado do rio, o outro lado do rio, o outro lado do rio Era tudo que podia haver A velha coruja sábia A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia, menos falava Quanto menos falava, mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio? Por que não somos como esse pássaro sábio? Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio? Oh, poderíamos tentar ser como ele A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia, menos falava Quanto menos falava, mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio? Por que não somos como esse pássaro sábio? Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio? Por que não somos como esse pássaro sábio? Oh, poderíamos tentar ser como ele Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão cinco garrafas penduradas na parede E serão seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão uma garrafa pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair E não terão garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Pequeno Simão Pequeno Simão encontrou um pasteleiro indo para a feira E disse por favor quero provar os seus bolinhos Disse o pasteleiro pro Simão me mostre os seus tostões Pequeno Simão respondeu eu não tenho nenhum Pequeno Simão foi pescar para pegar uma baleia Mas toda a água que ele tinha estava na bacia da mãe Pequeno Simão foi pescar para pegar uma baleia O pequeno Simão foi pescar para pegar uma baleia E ele se espetou nos seus dedinhos Começou a subir a baleia Foi pescar para pegar uma baleia Foi buscar água numa peneira Mas ela caiu toda E agora o Pequeno Simão diz a todos adeus Pequeno Simão Pequeno Simão encontrou um pasteleiro indo para a feira E disse por favor quero provar os seus bolinhos Disse o pasteleiro para o Simão me mostre os seus tostões Pequeno Simão respondeu eu não tenho nenhum Pequeno Simão Pequeno Simão foi pescar para pegar uma baleia Mas toda a água que ele tinha estava na bacia da mãe Pequeno Simão foi pescar para pegar uma baleia E ele se espetou nos seus dedinhos Começou a subir a baleia Foi pescar água numa peneira Mas ela caiu toda E agora o Pequeno Simão diz a todos adeus Onde está o dedão? Onde está o dedão? Onde está o dedão? Aqui estou Aqui estou Senhor como está Hoje bem lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou Aqui estou Senhor como está Hoje bem lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou Aqui estou Senhor como está Hoje bem lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou Aqui estou Senhor como está Hoje bem lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Tchau 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 Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti sentou em um muro Amti-dam-ti sentou em um muro Cante uma canção de tormões E um bolso de centeio Vinte melros assaram Uma torta com recheio Quando abriram a porta, os pássaros cantaram Ou não era um bom prato pro rei saborear O rei estava no castelo contando o seu dinheiro Rainha estava num salão comendo mel no pão A criada foi no jardim pra pendurar as roupas Quando veio o melro ele picou o nariz Cante uma canção de tostões e um bolso de centeio Vinte melros assaram uma torta com recheio Quando abriram a torta, os pássaros cantaram Ou não era um bom prato pro rei saborear O rei estava no castelo contando o seu dinheiro Rainha estava num salão comendo mel no pão A criada foi no jardim pra pendurar as roupas Quando veio o melro ele picou o nariz Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo, faça um bolo, faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, 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 seu padeiro Faça esse bolo, faça esse bolo, faça esse bolo, faça um bolo, mas rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Dois pequenos pássaros sentados na parede Um chamado Pedro, outro chamado João Foi pra luz de Pedro, foi pra luz João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos passarinhos vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar, nem pode o João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos passarinhos vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar, nem pode o João Volte Pedro, volte João As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As escovas do ônibus, limpam, 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 limpam do ônibus apita 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 a buzina do ônibus apita apita pela cidade as janelas do ônibus sobem e descem sobem e descem sobem e descem as janelas do ônibus sobem e descem pela cidade o assento do ônibus range 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 o assento do ônibus range range pela cidade o macaco do ônibus ri 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 Um macaco do ônibus ri 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 pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A dona Pauli tinha uma boneca doente Ela chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo rati tati tati E bateu a porta fazendo rati tati tati Ela olhou pra boneca e abanou a cabeça Disse a dona Pauli pra colocar na caminha Receito comprimidos para ela tomar Regresso pela manha com a conta pra pagar Regresso pela manha com a conta pra pagar Regresso pela manha com a conta pra pagar Tchau, tchau! Tchau, tchau! A dona Pauli tinha uma boneca doente Ela chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo ratitatitat E bateu a porta fazendo ratitatitat Ela olhou pra boneca e abanou a cabeça Disse a dona Poli pra colocar na caminha Receitam comprimidos para ela tomar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Boa noite, boa noite A Dona Aranha subiu pelo mar Pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a Dona Aranha continua 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 subindo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança A esposa leva a criança Criança leva a vaca A vaca leva o porco A vaca leva o porco A vaca leva o porco O porco leva o cachorro O cachorro leva o gato O gato leva o rato O porco leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Ai, rojo, Dario, o rato leva o queijo O queijo está sozinho, o queijo está sozinho Ai, rojo, Dario, o queijo está sozinho Diro, diru, Dumbly, meu filho João Foi para a cama com as calças vestidas Um sapato fora e o outro calçado Diro, diru, Dumbly, meu filho João Diro, diru, Dumbly, meu filho João Foi para a cama com as calças vestidas Um sapato fora e o outro calçado Diro, diru, Dumbly, meu filho João Diro, diru, Dumbly, meu filho João Poli, acenda a chaleira Poli, acenda a chaleira Poli, acenda a chaleira Vamos tomar chá Lola, traga os copos e pratos Lola, traga os copos e pratos Lola, traga os copos e pratos Vamos tomar chá Zizi, pare de jogar aos conde Zizi, pare de jogar aos conde Zizi, pare de jogar aos conde Vamos tomar chá Miki, pegue os bolos e scones Miki, pegue os bolos e scones Miki, pegue os bolos e scones Vamos tomar chá A bitire a chaleira A bitire a chaleira A bitire a chaleira Vamos tomar chá Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Vamos tomar chá É o Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma perna em seu chapéu Chamou-lhe de macarrão Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe Com as mocinhas ser cavaleiro Papai e eu fomos no acampamento Junto com o capitão Budim E lá nós vimos homens e meninos Prontos para tudo Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe Com as mocinhas ser cavaleiro Lá estava o capitão Washington Num cavalo poçante Dando ordens aos seus homens Eu acho que havia um milhão Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe Com as mocinhas ser cavaleiro Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe Com as mocinhas ser cavaleiro Vocês conhecem o Sr. Keck Sr. Keck, Sr. Keck Sr. Keck, Sr. Keck Vocês conhecem o Sr. Keck Que vive em Drury Lane Sim, já vimos o Sr. Keck Sim, já vimos o Sr. Keck O Sr. Keck, Sr. Keck Sim, já vimos o Sr. Keck Que vive em Drury Lane Vocês conhecem o Sr. Keck Vocês conhecem o Sr. Keck Sr. Keck, Sr. Keck Vocês conhecem o Sr. Keck Que vive em Drury Lane Aqui vamos nós Em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós Em redor da moreira Tão cedo pela manhã Esse é o jeito de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto Esse é o jeito de lavar o rosto Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de escovar os dentes Escovar os dentes, escovar os dentes Esse é o jeito de escovar os dentes Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de vestir as roupas Vestir as roupas, vestir as roupas E esse é o jeito de vestir as roupas Uma manhã fria e gelada Esse é o jeito de pente ao cabelo Pente ao cabelo, pente ao cabelo Esse é o jeito de pente ao cabelo Uma manhã fria e gelada Esse é o jeito que vamos à escola Vamos à escola, vamos à escola Esse é o jeito que vamos à escola Numa manhã fria e gelada Aqui vamos nós enredar da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós enredar da moreira Tão cedo pela manhã A torre de Londres está caindo, está caindo, está caindo A torre de Londres está caindo, minha bela dama Reconstrua só com ferro, só com ferro, só com ferro Reconstrua só com ferro, minha bela dama Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha bela dama Reconstrua com ouro e prata, ouro e prata Reconstrua com ouro e prata, minha bela dama A torre de Londres está caindo, está caindo, está caindo A torre de Londres está caindo, minha bela dama O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que eu podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, 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 o marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que eu podia ver, 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 ver Mas tudo que eu podia ver, 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 O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo o que ele podia ver, ver, ver Era um navio pirata no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo o que ele podia ver, ver, ver Era um baú do tesouro no mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar Ó senhor sol, sol, senhor sol dourado Por favor, brilhe pra mim Ó senhor sol, sol, senhor sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas tão perdido Por favor, saia pra podermos brincar Ó senhor sol, senhor sol dourado Por favor, brilhe pra mim Ó senhor sol, sol, senhor sol dourado Por favor, brilhe pra mim Ó senhor sol, sol, senhor sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas tão perdido Por favor, saia pra podermos brincar Ó senhor sol, senhor sol dourado Por favor, brilhe pra mim Por favor, brilhe pra, por favor, brilhe pra mim Os Três Ratinhos Cegos Os Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos, Três Ratinhos Cegos Veja como eles navegam Veja como eles navegam Chegaram numa terra de fantasia Conheceram Andy e Peter Pan Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Olhe o que encontraram Olhe o que encontraram Encontraram um prato cheio de queijo Comeram até encher as barriguinhas Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Três Ratinhos Cegos Vão voltar para a fazenda Vão voltar para a fazenda Vão voltar para a fazenda Eles vão voltar para os seus amigos Que os amam tanto que os querem lá Você já teve tal visão Com Três Ratinhos Cegos Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Se você não tem filhas Deus aos seus filhos Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Compre enquanto estão quentes E com uma tonelada Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa 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 A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada A menina Carminho Sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha Cheia de manha Carminho ficou assustada Uma batata Uma batata Uma batata Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas Mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Seis batatas Sete batatas Mais